O que é bom? O Lekustella viu que o Kaká tava em pé, mas foi tarde demais, o Kaká já tinha sentado. Nossa senhora! Tomou um hit ali com tudo, mini bomba, qualquer coisa vai stunar. Usou o Tatsu fraco, conseguiu escapar do canto! Olha isso, conseguiu o combate. Isso, conseguiu um counter ali sortudo, dropando o combo. Mais um counter. Se tivesse com firme em qualquer um desses, ele ganhava. Qualquer coisa agora pode matar o mini bomba. O que o Lekustella vai fazer? Conseguiu o Shimi! Cadê o CA? Fez o CA e vai matar com certeza. Caramba, essa jogada foi muito boa. Que Shimi incrível, sangue frio. Exatamente o que ele precisava para levar esse game e esse set inteiro. 3 a 1, Lekustella avança para a grand final do torneio.